Uma carreta de 18 metros que pode transportar até 49 toneladas, dirigida por uma mulher. O sonho de ser motorista veio da adolescência. Aos 32 anos, a Cândida vive a sua realização. Então, é uma profissão que eu tenho muito orgulho de ser motorista. Uma profissão masculina que não é fácil de você estar no meio deles. Ainda mais sendo menina, num caminhão desse tão grande. Mas é uma profissão que eu admiro, com muita garra, enfrento no dia a dia. Eu faço um serviço normal, como outro motorista qualquer. A gente estrela, a gente destrela, caminhão a gente carrega, descarrega. Segundo dados do Ministério das Cidades, no Maranhão, 25.904 profissionais são habilitados a dirigir caminhões e carretas. Desses, 347 são mulheres. Um percentual de 1,3% que mostra que quando se tem um sonho, é possível realizar. Todos os dias, antes de sair para buscar a carga no porto do Itaqui, é preciso fazer a revisão do veículo. E lá está ela. Mostrando que isso também é coisa de mulher. Com a certeza de que é capaz, ela encara todos os dias de trabalho. Mas dessa vez, nós vamos juntos. Gente, aqui dentro é muito grande, tem vários botões que a gente nem sabe para que serve. E, Candida, eu imagino que seja muito difícil, né, conduzir um veículo tão grande como esse. Sim, não é fácil, é difícil. Mas a gente acaba aprendendo, né, a gente está no dia a dia aí. E a gente acaba sabendo, aprendendo para que serve cada um deles. E estamos aí, é difícil, não é fácil. Mas quando a gente quer e ama o que faz, a gente acaba se esforçando e aprendendo. E não é porque ocupa um lugar tipicamente masculino que ela perde o lado feminino. As mãos no volante têm as unhas feitas. E antes de seguir viagem, a maquiagem também precisa estar ok. Em média, são três a quatro viagens para carregar a carreta no porto e levar a carga nas fábricas. Ela acompanha todo o processo e tem sido motivo de orgulho na empresa. Com toda certeza. Como você disse, nosso quadro é 99% homens. Hoje aqui na empresa nós temos ela de carreteira, né. E ela serve para mim como exemplo para as outras pessoas. Pela dedicação, pela pontualidade, pelas coisas de comunidade que outras pessoas podem agregar também. Apesar de no início da carreira não ter recebido o incentivo de todos que souberam da vontade de estar à frente de uma máquina como essa, ela escolheu não desistir. Mesmo quando precisou encarar o preconceito, ela sabia que ia conseguir. O fato de a gente ocupar uma profissão como essa é muito satisfatório. Eu recebo muitos elogios de meninas, eu incentivo muitas. E eu dou o recadinho aí, quem quiser. É muito gostoso de estar nessa profissão, no meio deles aí, de uma profissão masculina. E ela não quer parar por aí. Está nos planos pilotar um avião um dia. E quem duvida que ela chega lá? E aí E E E E E E E E E